Quando te perdi A nossa casinha na beira da linha Tão triste ficou Só o teu perfume fazendo ciúme Foi o que restou Teu procedimento me fez infeliz Deixando em meu peito uma cicatriz Ao te ver de braços com um novo amor Não sei como pude suportar a dor Dizem que a gente não deve chorar Se um falso amor nos abandonar Mas não me contive o que aconteceu E chorei baixinho o carinho teu Hoje faz um ano que o desengano e a desilusão Tiveram fim ao chegar pra mim nova ilusão No jardim do amor Uma nova flor veio florescer Trazendo bonança e nova esperança Para o meu viver Eu sei que há males que vem para bem Um amor se vai Outro logo vem Como não há mal Que não tenha fim O que me fizeste Foi um bem pra mim Não venho pedir Não venho implorar Vim aqui somente Para lhe contar Que não me interessa Mais o teu amor Pois tenho comigo Uma nova flor